Rodoviara de Fortaleza, 26 de dezembro de 2019, vários Guanabaras, a maioria com destino para a capitais do Nordeste mesmo, com o interior do estado do Ceará. Olha aí, um Real Maia e Fortaleza, Fortaleza Palmas, um Catedral lá no fundo, Fortaleza Brasília, um Princesa do Inhamuns, Fortaleza Crateus, é isso aí, Rodoviária de Fortaleza. Guanabara lá, a predominância aqui no Ceará é mesmo a Guanabara, quem manda aqui é a Guanabara. Essa Real Maia entrou no lugar da Transbrasiliana, a Transbrasiliana aqui acabou, essa Real Maia sumiu a linha da Transbrasiliana, Fortaleza Palmas. O detalhe é que ela não vai pelo Maranhão, ela vai pelo sul do Ceará, entra na Bahia e sai, entra no Pernambuco, Bahia, vai para Palmas, no Tocantins. Princesa lá no fundo. Princesa lá no fundo. Eu estou indo com o destino a Caraú, interior do Ceará, 280 km de Fortaleza aqui. Vai embora aí o Real Maia, com o destino a Palmas, no Tocantins. Eu imagino que deva ser umas 38 horas, 40 horas de viagem. A agência da NTT ali atrás, para fiscalização. Esse Guanabarazão aqui está indo para Recife. Dobledec aí da Guanabara. Recife. E aí E aí Obrigado.